Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Reino dos legumes Verduras e carboidratos Cogumelo Os cogumelos são organismos fungos que pertencem ao reino fungi. Eles desempenham um papel importante na natureza como decompositores, ajudando a decompor matéria orgânica morta e reciclar nutrientes no ecossistema. Além disso, muitas espécies de cogumelos têm sido utilizadas na alimentação humana há milhares de anos, bem como em práticas medicinais e rituais culturais em várias partes do mundo. Morfologia e estrutura Os cogumelos têm uma variedade de formas, cores e tamanhos, mas geralmente consistem em algumas estruturas básicas. 1. Corpo de frutificação Vesta é a parte visível do cogumelo, também conhecida como cogumelo ou base de ocarpo. Pode ter uma variedade de formas, incluindo guarda-chuvas, chapéus, cones ou formas esféricas. 2. Ifas São as estruturas filamentosas que compõem o corpo principal do cogumelo. As ifas podem se ramificar e se estender pelo substrato em que o cogumelo está crescendo. Elas desempenham o papel na absorção de nutrientes. 3. Micélio Vê a rede de ifas que se estende pelo substrato onde o cogumelo cresce. O micélio é a principal estrutura responsável pela absorção de nutrientes e pela expansão do cogumelo. Ciclo de vida O ciclo de vida dos cogumelos é complexo e envolve diferentes estágios, incluindo reprodução assexuada e sexual. Geralmente, o ciclo de vida dos cogumelos segue estas etapas. 1. Germinação dos esporos O ciclo de vida dos cogumelos começa com a germinação dos esporos, que são produzidos nas lamelas ou nas lamelas do cogumelo maduro. 2. Formação do micélio Os esporos germinam e produzem finos filamentos chamados ifas, que se ramificam. e formam uma rede chamada micélio. O micélio se espalha pelo substrato em busca de nutrientes. 3. Formação do corpo de frutificação Quando as condições ambientais são favoráveis, o micélio desenvolve o corpo de frutificação, que é a parte visível do cogumelo. Esta é a fase reprodutiva do ciclo de vida. 4. Produção de esporos E dentro do corpo de frutificação, estruturas chamadas basídeos produzem esporos por meio de um processo de reprodução sexual. 5. Dispersão dos esporos Os esporos são liberados no ambiente e dispersados pelo vento, água ou por meio de interações com animais, dando início a um novo ciclo de vida. Ecologia e importância Os cogumelos desempenham papéis essenciais nos ecossistemas terrestres, atuando como decompositores na reciclagem de matéria orgânica. Eles ajudam a decompor folhas caídas, madeira morta e outros detritos orgânicos, liberando nutrientes que são essenciais para o crescimento de outras plantas. Além disso, muitas espécies de cogumelos são comestíveis e têm sido utilizadas na culinária em todo o mundo. Eles são uma fonte nutritiva de proteínas, vitaminas e minerais e adicionam sabor e textura a uma variedade de pratos. Além de seu valor nutricional, alguns cogumelos têm propriedades medicinais e são utilizados na medicina tradicional para tratar uma variedade de doenças. Por exemplo, o cogumelo reishi é conhecido por suas propriedades imunoestimulantes, enquanto o cogumelo shiitake é valorizado por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Em resumo, os cogumelos são organismos fascinantes que desempenham papéis importantes na natureza, na alimentação humana e na medicina. Seu ciclo de vida complexo e sua diversidade morfológica tornam-nos objetos de estudo e admiração em várias culturas ao redor do mundo. Espero que tenham gostado de conhecer sobre o cogumelo. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal. E aí Obrigado.